Oi Pantaná, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô mais ou menos, olha porque a situação com o meu cabelo tá Tá feia, gente do céu, tá pior que aqueles pudo ou crespo que pobre pega e não cuida e deixa na rua andando Que fica só em brame, nó e pingo de barro Meu cabelo só não tem barro, gente, mas o nó e o em brame tá aqui, ó, tá desse jeito Mas na verdade hoje eu trouxe um vídeo de cabelo aqui pra vocês por três motivos Primeiro porque vocês gostam, o raça pra gostar de vídeo de cabelo é o 6 Eu não sei como que pode vocês gostar tanto, gente do céu Segundo porque vários do 6 estavam pedindo mais receita do livro Que vocês estão com saudade do livro, que eu não falei mais do livro Então tá aqui, a receita de hoje vai sair do livro, fubato Se você não sabe qual livro que é esse, eu recebi ele no vídeo de abrindo as coisas Vai tá aparecendo aqui, vocês podem dar uma olhada pra vocês verem quando eu recebi Fiquei super feliz, é um livro que veio lá de Portugal, tem receita pra tudo aqui, fubato do céu Ó isso, você lê esse livro aqui inteirinho, você sai daqui formado em benzedeira Não é porque você não cure E o terceiro motivo, fubato do céu, é que o meu cabelo tá estourado Depois que eu fiz aquele alisamento, que eu vou deixar aqui pra vocês verem também Quem não viu tem uma olhadinha, mas fubato do céu, reganhou com o meu cabelo Vocês não sabem o que eu tô passando Tá numa situação que se tocar fogo no meu cabelo, ele não queima, ele estoura Tá feia a coisa, gente do céu Daí hoje eu trouxe aqui essa hidratação Que promete um cabelo hidratado, brilhoso e saudável Na verdade, pra mim basta hidratação, né? Porque agora tem todos aqueles negócios Tem cauterização, tem nutrição, tem hidratação, tem humectação Gente, é muita coisa, se abusar o cabelo passa mais bem que a gente Vai mais comida boa no cabelo do que no bucho da gente E eu não entendo muito dessas coisas, porque gente, eu sou da época do creme rins Naquela época bastava desembramar o cabelo Não tinha todas essas coisas Não sei o que aconteceu com o cabelo de hoje em dia Mas enfim, peguei a receita aqui, trouxe pra vocês, fubá Vou testar no meu cabelo Se funcionar no meu, vocês sabem que há de funcionar no cabelo do vocês também Mas antes de nós ensinar, antes de nós hidratar Antes de eu recuperar o meu cabelo Você precisa se inscrever, fubá do céu Eu espero que você já esteja inscrito Porque, olha, minha alma chega a doer Saber que vocês estão assistindo de clandestino Não estão inscritos aqui ainda Eu fico incrível com o negócio desse, fubá Não seja coração peludo, se inscreva nesse canal Quem já está inscrito, pegue o celular de qualquer pessoa que você vê na vida Nem que a turma deu um grito achando que esse ladrão Pegue, escreva e devolve pra pessoa Peça desculpa, fala Foi sem querer, moço do céu Faça isso, fubá Põe, estraga a gente aqui pro canal Aperte o joinha pro YouTube ficar feliz E trazer mais gente aqui pro canal Pra eu oferecer o vídeo pra mais gente Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tá tendo vídeo novo Mas se não avisar, vocês sabem, né? Venha, fubá, venha que eu tô fazendo vídeo E vamos dar um jeito nessa gadeia, nessa quiçaça agora Aqui tá parecendo o rabo de galinha Olha a situação Bom, aqui na receita, fubá, tá falando primeiro de tudo uma maçã Nunca ouvi que passar maçã na cabeça era bom Vocês já ouviram falar? É a primeira vez Aqui não tá dizendo qual maçã aqui é Se é a maçã verde, se é a maçã vermelha Não tá especificando a maçã Então eu fui lá no mercado Eu peguei essa daqui da mais barata Da mais jaguara que tinha lá, ó Tem até buraco da maçã Olha, tem até uma berruga, fubá Pra você bem dizer Eu vou passar essa Eu peguei na mais barata Porque não fala que maçã que é Então já viu, né? Deu ousadia pra pobre Eu já fui no mais barato Primeiro de tudo Nós vamos pegar nosso liquidificador aqui, ó Porque a receita vai tudo aqui Deixa eu tirar esse negócio Ai, fubá Eu não tenho liquidificador Como que eu faço? Soca no pilão, gente Não me tira Ai, gente Peça pra vizinha Não sei Dê um jeitinho Fala que é uma receita finíssima Que você vai fazer Depois você dá um pouquinho pra ela Nem que seja pra você arrancar o cardo do cabelo E eu levar pra ela comer Deixa eu cortar aqui, então A maçã Pra ajudar o liquidificador Porque às vezes o coitado já não tá aguentando mais trabalhar, né? Se liga, ele já tá fedendo queimado Fedendo barato Então é bom dar uma picada no alimento que você vai pôr Que é pra ajudar o liquidificador a trabalhar Nem lavei a maçã, vocês acreditam? Mas não é pra comer, né? Fubá do céu É porque na verdade eu pensei em comer um pedaço agora Mas eu pensei assim Como eu vou comer sem lavagem Aí eu tive uma ideia agora simples Vou pegar um pedaço de dentro aqui e me comer Ai, eu canto ali, seu filho de Deus Ai, maçã tá gostoso, né? Mal é mal Aí eu compro maçã pra me comer na minha vida Maçã pra tacar no cabelo, meu Deus do céu Culpa dos seis que gostam de vocês E tá eu que enfiado fazendo as coisas de maçã Bom, eu tô picando com casca Com semente Com cabinho Com bicho Se tiver pro meio E até a berruga vai cair aqui junto Porque não tá falando Falou que é só pra pôr a maçã Então eu tô pôr a maçã do jeito que tá, fubá Diz que a vitamina tá na casca, né? Mas nessa berruga não tá, não Mas vai do meu jeito Coloca a maçã inteira, fubá Agora tá falando pra pôr? Meio limão Lá também não falou se era limão galego Se era limão siciliano Se era aquele limão jaguara de fundo de quintal Que a gente usa o limão rosa, né? É uma delícia pra temperar salada, temperar carne, né? Mas isso aqui eu peguei lá na casa da mãe também Que a mãe ganhou da vizinha E já passou pra mim Que é o que a mãe é um contrabando Não vai passando mantimento pro outro Então eu vou usar esse de limão mesmo Vou dar uma amassada aqui Que é pra sair bem o cardo dele Deixa eu cortar ele no meio aqui então E esprema só a metade que vai precisar Que tá na receita do livro aqui Eu gosto de limão aqui que não tem sementa Esse dia eu fui fazer uma limonada Parecia que a limonada era um sagu De tanta semente que tinha Então deixa eu prever bem aqui Mas quero arrancar o último cardo desse limão Que é pra vir a vitamina no meu cabelo Nunca ouvi falar também que limão era vitamina pro cabelo, gente Eu já fiquei sabendo que acaba com a gripe Mas pro cabelo É bom também que você tiver pior o gripado na sua cabeça Ele já bebe um pouquinho do cardo do limão Já vai uma vitamina C pra ele Ele já fica mais forte Já faz mais 17 lentes Já gruta tudo na sua nuca Que nem um cara de jabuticaba Ai meu Deus, caiu lá dentro Pera aí Tá liso por causa do ciúme E agora aqui o último ingrediente Que eu sinceramente achei um despaltério, Fubá Meio copo de água mineral Agora veja bem Eu que é eu Bebo água da torneira aqui em casa Não compro água mineral pra mim Agora pro boneco do meu cabelo Tudo reganhado Tem que pôr água mineral nele Eu achei demais, Fubá Mas eu peguei lá no mercado Porque pra não mudar o ingrediente Porque depois se não dá certo Vocês falam assim Ai que o Fubá muda os ingredientes Ele não faz as coisas certas Ele tá fazendo de propósito Porque vocês são capaz, senhora Então, Fubá Deixa eu pegar aqui água mineral Ai que absurdo, gente do céu Eu que eu não bebo Eu vou beber um golo Que não é possível Primeiro eu Depois o meu cabelo Agora sim Deixa eu colocar aqui Meio copo, Fubá Eu acho absurdo Porque Deus fez a chuva de graça A água cai de graça Daí a gente vai lá no mercado E tem que comprar Deve dar de graça pra gente Mas vamos pôr aqui, Fubá Meio copo de água mineral Agora nós vamos colocar o bonezinho Aqui do liquidificador E vamos bater, Fubá Que é pros ingredientes Se acostumar Porque tipo assim você tá vendo Que é uma maçã da Majaguara Que é um limão de fundo de gaveta Às vezes Água mineral finíssima Não vai querer se misturar com isso Mas vamos bater no liquidificador Porque daí não tem saída Tem que trabalhar junto sim Pronto, Fubá Pronto, Fubá Já bateu aqui Deixa eu colocar no potinho Pra nós ver A consistência Vou colocar aqui junto com vocês Ó Virou uma água Ai, pior que caiu uns caroços Pensei que tinha batido bem Gente, tá fazendo um barulho aqui Escuta vocês ver Credo, gente do céu Do que será que significa esse barulho? Será que vai estragar o liquidificador? Será que é alguma catiça? Ai, não sei por que é esse barulho não O cheiro desse negócio é uma delícia Não sei, eu vou experimentar Porque isso aqui é praticamente É uma vitamina, né? Dá pra experimentar só um golinho Pra se pôr no cabelo Não quer desaforo, não é, Fubá? É sim Deixa eu pegar aqui e experimentar então Vamos ver Ai, meu Deus Não lavei a maçã Ai, que noite Nossa, eu esqueci que eu não tinha lavado a maçã Nós tamo numa época Que nós não podemos estar colocando as coisas sujas na boca Meu Deus Imagina se essa maçã vem de outro país Pra não dizer qual Ai, creio deus, pai Ai, eu falo Gente lombriguenta tem hora que, ó E só se enfia cada uma Se bem que eu acho que o pobre Que é lombriguento Ele já tem uma imunidade, né? Porque desde pequeno Tacando as coisas na boca Cai rã no nariz Pegue e chupa É assim, gente Criança de pobre Foi assim Eu fazia Mas vamos parar de falar de criança de pobre O vídeo não é disso É de hidratação pra cabelo Agora tá dizendo aqui assim, Fubá Aplique a mistura antes de lavar o cabelo Alá, meu Deus Mas vai no cabelo sujo Ai, vamos passar então, né? Bom que já que eu não me zo uma água Já que eu não me zo uma força do chuveiro Bom, vou pegar aqui com a mão Vou passando então, Fubá Eu achava que ia virar um cardo Mas virou assim Meio que uma água É bom que tá mais aguado Que ele entre tudo quando tem entranha capilar Não acredito que eu coloquei na boca ainda Eu tenho que parar com essa mania, sabia? Qualquer hora eu vou pegar daquelas lombriga Que se mexe na barriga De tanto por as coisas na boca Aqui no livro tá falando que é só pra passar Não tá falando como que é Não tá falando se comece por baixo Por cima No cabelo de trás No cabelo pior Só tá falando passe Isso é igual a mãe quando eu fazia anarquia Fazia bagunça, né? Ela só olhava pra mim assim Com a chinela atrás da mão E falava Passe Se corresse, apanhava Se passasse, apanhava Jesus do céu Tem hora que eu tenho vontade de pular por cima da mãe Mas não conseguia Nossa, tá ardendo já a feridinha da minha cabeça É um lugar que o piolho mordeu É ali que tá indo o limão, eu acho O importante é dar o resultado, né, fubá? Minha cabeça tá assim, ó Formigando O que eu não faço por causa do cês, gente? Se cês tiver dó, tiver pedaço Cês vão dar um like Ai, já que eu tô falando de limão Eu já fiz um alisamento com limão Gente do céu Dá uma olhada aqui Mas pensa no alisamento ótimo Só não alisou o cabelo Nossa senhora E tá ardendo aqui Esse negócio que eu tô passando A piolha e a iada Deve que tá que é só berro na minha cabeça Socorro! Então os da mão que grita Ai, ai! Fora os que ficam perto da orelha Aqui, ó Atrás da orelha que xinga Esses piores são os mais bocudos que tem Bom, agora eu pego uma escova, fubá Dá uma penteada aqui, ó Que é pra espalhar bem o produto Nossa, agora misturou essa mistura Com o meu suor Que tá um gosto de azedo Que desceu na minha boca aqui Que parece que eu lembi suvaco de beldo Não que eu já tenha lembido Lembido suvaco de beldo, fubá A gente imagina Que boa coisa não deve ser, né? Pelo que eu não posso tá falando mais de beldo, né? Eu tava no bar no final de semana Deixa pra lá esse assunto Agora tá falando no livro Que é pra deixar agir Por 15 minutos Não tá falando que é pra pôr toquinha, nada Mas por fim das dúvidas Vou pôr uma toquinha de pobre na cabeça E o que que é a toquinha de pobre? A sacolinha Então deixa eu pôr a minha sacolinha Deixa certinho Porque se não pôr pelo menos uma sacolinha Eu não acredito na hidratação Dá a impressão que não vai dar certo Eu fui nascido e se criado na sacolinha e na babosa Então deixa eu deixar a sacolinha aqui Que é pra ajudar a acreditar Vou deixar 15 minutos, fubá E já vem, espere aí Pronto, fubá do céu Por falta de 15 minutos eu deixei 30 Porque eu pensei assim Se 15 hidrata 30 deve fazer pular pra cima, né? Daí eu deixei, fubá do céu Vai falar que vocês não fazem isso também Eu sei que vocês fazem Nossa, mas ó Deixa eu tirar aqui a sacola primeiro Ah, que esse negócio do limão As feridinhas da minha cabeça Chega a fringir assim, ó Faz tudo pelo bem da ciência, né? Que eu tô aqui testando Pra dar certo no cabelo Não que eu tenha cabelo seco O meu já é estourado Agora aqui no livro Tá dizendo assim Lava o cabelo normalmente Então eu vou lá Vou passar um shampoozinho Como quem não quer nada E já volto aqui Pra eu dizer pra vocês Qual que é a sensação minha Espere aí Pronto, já lavei aqui, fubá Lavei só com shampoo Porque no livro aqui Não tava escrito Que era pra passar condicionador, não Tava falando que é só shampoo e boa Então eu fiz assim Aqui tá falando assim Agora o resultado É um cabelo hidratado Com brilho e saudável O que eu posso dizer pra vocês agora? No pegar do meu cabelo aqui, ó Parece que deu uma desembaraçada Mas eu vou secar ele com o secador aqui Esticar com a escova Pelo menos a parte da frente Pra vocês poderem ver Pra ficar liso aqui Pra vocês verem se ele tá brilhando ou não Porque tava uma bucha, fubá do céu Então eu vou dar uma secada aqui primeiro E já volto aqui mostrar pra vocês Pera aí Pronto, fubá Ai, ligando aqui as coisas Deu uma secada mais ou menos Aqui deu uma esticada na medida do possível Do jeito que eu consegui Mas olha o brilho que tá, fubá do céu Cês tão vendo? Ai, tô parecendo seu cabelo Quando eu era criança Ó, ó Pegando Ele tá bem desembaraçado Tá macio Tomara que esteja saudável Igual fala Mas olha o brilho, fubá Ninguém fala que eu comecei um vídeo com esse cabelo Quem vê? Pensa que eu coloquei a peruca do Zacarias na cabeça Ai, fubá Eu gostei do resultado Cês gostaram? Tente nessa casa, boba Não custa nada Fubá Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Não que eu desejo que você esteja com o cabelo estourado Pra você poder fazer também Mas se você tiver Faça pra você dar olhada Depois você conta pra mim Bota uma foto do seu cabelo lá no Instagram Me marque Faça alguma coisa, fubá do céu Tá aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Traga mais gente pro canal Pode ser gente do cabelo seco Que eu tô aceitando Traga qualquer um Nem que não tenha cabelo Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, fubá Assista um dos dois E eu quero que vocês sorriam sempre, fubá Nem que vocês tenham problema Porque todo mundo tem Vai fazer o que, né? A vida da gente Cês prometem que vão dar risada sempre pra mim? Então tá combinado, então, fubá Muito obrigado por me assistirem até aqui Tchau Até o próximo vídeo